Vamos seguindo com a pulseira de prata e olha, um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira na rua Maria Guilhermini Esteves, aqui no Jardim Maristela. A nossa equipe flagrou, inclusive nós recebemos imagens do pessoal que estava passando pelo local, por isso que eu agradeço você, ó, você tem imagem aí? Manda pra gente, ó, 992-34-4539, tá? Aí são imagens do local que você vai vendo, o Flávio Veras esteve por lá, nosso grande repórter, competentíssimo, Flávio Veras, esteve por lá e tem as informações. Ao que tudo indica ali no local, esse carro que você viu aí, teria tido uma pane elétrica ali e a nossa equipe de reportagens foi lá e tem as informações, põe o Flávio Veras pra gente aí, vamos lá. Informações do corpo de bombeiros, o fogo começou por volta das 11 horas da manhã. De acordo aqui com os frentistas e também o proprietário do poço, foram utilizados três extintores de grande proporção pra tentar apagar o fogo que estava no veículo. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, as chamas já tinham sido combatidas. O carro foi guinchado e levado até o pátio do Detran. Esse tipo de situação, segundo o proprietário aqui do poço, não é tão inusitada, pois esse é o terceiro veículo que pega fogo durante o abastecimento. Ele fala que sempre acontece esse tipo de coisa em alguns postos aqui, de amigos dele, e é o terceiro aqui no estabelecimento dele. E fica aí o alerta, né, pro pessoal ter esse cuidado na manutenção do veículo, porque esse tipo de situação, Rodrigo, de acordo com informações até do pessoal aqui do poço, é que acontece porque o veículo não tem a manutenção ali rotineira, né, alguma faísca, alguma coisa que pode ocasionar essas chamas. Então, portanto, eu volto com você aos estúdios.